Ai, mas ela não tem um segundo de paz. Gente, em pleno Natal? Ai, em pleno Natal. Eu não posso nem ter um Natal com a minha família. Tô vendo o povo todo na internet se manifestar e lá 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 por causa de uma questão do clipe aí em modo turbo. Eu vou falar sobre isso por conta de dois assuntos. Um, porque gera mais boas pro clipe, o pessoal assiste mais ainda, então acaba sendo bom no fim das contas, né? E dois, porque não vem com a palhaçada não, gente. Depois que saiu a minha série no Netflix, onde eu mostro eu perdendo a paciência em alguns casos, embora a gente não tenha colocado lá na série, nesse momento que aparece que irritou lá no TikTok, não sei o que que eu tô gritando, eu estou falando com meus sócios, tá? Não estou falando com funcionários meus. Não estou falando com gente que eu contratei pra nada. Estou falando com os meus sócios que são as únicas pessoas que eu tenho o direito, que eu consigo, que eu tenho a liberdade de extravasar, de ficar puta, de me estressar. Então é com eles que eu tô falando na minha série do Netflix. Mas enfim, depois que eu resolvi expor esse meu lado da minha vida, o meu lado impaciente, etc, etc, vai chover, gente, falando que eu fiz, que eu aconteci, que eu bati. Nunca tive um processo disso, nunca tive um nada, nunca ninguém reclamou de nada. Mas aí agora vai ter um montão. Agora vai aparecer milhares. Nos 10 anos de carreira. Só agora que eu resolvi mostrar um lado não muito legal meu na internet, na minha série, o lado esse que nem tô falando com qualquer pessoa, tô falando com pessoas que eu sei com quem eu tô falando, mas enfim. Enfim, bom, vamos lá, gente. Se você... Vamos supor, vou tentar levar pra realidade de vocês, porque às vezes a gente fala com essas linguagens já de marca, artista, artista, produtora, e a galera não entende, né? Vamos supor o seguinte, vai ser o aniversário e você foi comprar um bolo. Você pediu o tema do bolo, você pediu quantos andares você quer no bolo, você pediu a cor do bolo. Quando você chega na hora que você olha o bolo, o bolo tá erratado, não é do jeito que você pediu. E aí, você curte, você vai gostar. Então, se a pessoa queria fazer o bolo do jeito que ela quer fazer o bolo, compra seus ingredientes, pega o seu dinheiro, faz o seu bolo do jeito que você quer fazer o seu bolo, né? Se você se a gente contratou para fazer o bolo do jeito que você quer que faça o bolo, você tem que fazer do jeito que a pessoa pediu. Se for fazer do seu jeito, você pega, faz um bolo pra você mesmo, com o seu dinheiro, com as suas coisas. Beleza? Agora vamos falar com linguagem mais de quem trabalha nessa área. Se eu tenho uma marca e eu quero vender a minha marca, eu preciso fazer uma propaganda para vender a minha marca. E eu contrato uma produtora para fazer o vídeo da minha propaganda. Eu preciso vender a minha marca do jeito que eu conheço a minha marca e que eu quero que seja vendida a minha marca. Porque eu sou dona da marca. Se você tá contratando, você entende da sua marca. Você sabe o que tem que ter no vídeo. Quando as produtoras são contratadas para fazer publicidade, propaganda, elas sempre fazem exatamente do jeito que a agência mandou. Sempre exatamente do jeito que o cliente quer. Exatamente do jeito que o dono da marca ou o representante do marketing da marca falou. E não acaba a gravação enquanto a agência não aprova exatamente a cor, igual exatamente a... Tudo tem que ser igual a agência aprovou. Então, te pergunto, por que que quando um artista contrata... Aí não, aí tem que deixar o diretor criar. Não pode ser a ideia do artista que conhece seu público e quer o vídeo exatamente do jeito que ele quer por conta da finalidade XYZ. Ou alguma agência fica explicando para o diretor todos os estudos de gráficos e pesquisas de público para cada diretor para fazer o vídeo. Eu nunca vi isso. Então, assim... Sim, a ideia do clipe... A Luísa me pediu e eu dei uma ideia. Que era... Não era essa. Era uma ideia de gamer, etc. Mas era uma outra coisa que tinha mais a ver com o cenário de hoje em dia para a gente conseguir reverberar em outras coisas de campanha, de grana e fechar outros contratos que eu estava visando mais à frente de outro público que não tem a ver com o público que a gente já tem. O público que eu, a Pabllo e a Luísa já temos. Era uma coisa para chegar em outro público que indiretamente assisti. Porque é isso que eu sempre faço. Eu tento chegar em outro público que indiretamente assistiu por outro motivo, mas assistiu e a gente ia fechar outros negócios em cima disso e tal, 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 tal. Enfim, minha ideia foi outra. Vários outros motivos. Não estou falando que o clipe está feio. Não estou falando nada disso. Só estou falando que a minha ideia foi outra. Quando eu chamo alguém para fazer meus roteiros, por exemplo, ah, eu contratei o Giovanni Bianco para me dar uma ideia para um clipe. Eu tenho duas opções. Ele me dá a ideia. Eu tenho duas opções. Ou eu pego a ideia dele. E aí, ok, adapto para o meu jeito e tal, mas ele está no projeto, eu pergunto a opinião dele, falo, e aí, você gosta disso, preto, branco, lá, 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 lá. Ou eu não uso a ideia dele e eu faço uma outra ideia do zero. É isso que você faz. Bom, eu particularmente. Tá. Quando eu estou errada, eu falo que eu estou errada, tá? Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Eu sei que eu sou uma pessoa complicada. Eu nunca falei que eu era easy like Sunday morning. Nunca falei. Porém, nesse dia eu fui uma princesinha. Eu estava, inclusive, nas minhas beats o dia, que eu estava princesa. Até porque, quando não sou eu pagando, e não era eu pagando, era a Luísa. E ela que pediu para eu me meter, ela ainda foi e falou, amiga, eu só estava passando um recado geral de todas nós que estávamos, né, achando que o clipe ia ser de um jeito e ele era de outro. Ela pediu para eu falar. Eu falei, ok, vou fazer o que você está me pedindo. Mas, normalmente, se o clipe não é meu, eu não me meto. Ela falou, não, se mete sim. Eu gostaria que você se metesse como se fosse o clipe de todas nós. Não sei o que eu falei. Então, tá bom. Mas eu fui princesa. Mas eu fui fofa. Por isso que ela foi me defender. Porque, na hora, eu ainda falei assim, ai, vem comigo para eu não me passar. Para eu não ser grossa. E ela foi comigo. Para garantir que eu ia ser fofinha. Por isso que ela foi me defender. Eu nem pedi para ela. Eu fui fofa. Além do mais, eu fui fofa porque eu estava com vergonha que eu que tinha falado para ela escolher esta produtora, porque eu tinha olhado outros trabalhos, eu falei, ai, vamos executar bem. E eu estava com vergonha porque eu mesma falei para contratar e não estava do jeito que eu falei. Então, eu estava sendo... Eu estava pagando de maluca, né? Como é que a produtora que eu mesma indiquei não está fazendo o que eu gostaria. Enfim. Então, nem tinha como eu não ser fofa. Estava fofa. Estava princesinha. Eu merecia palmas esse dia. Tá? Se eu não tivesse, eu falaria. Mas talvez se eu não tivesse sido fofa, aí não tinha vindo fazer biscoito na internet, né? Aí a gente fica pensando também. Porque tem vezes que eu não sou realmente, eu nunca tinha me dado um problema. Enfim. A gente até se arrepende de ter sido fofa. Mas vamos lá. Isso não significa que a pessoa contratada pode ir lá falar mal do produto, gente. Imagina, eu sou uma marca de relógio. Contratei uma produtora para fazer meu comercial. Aí a produtora vai, faz, pega o dinheiro, leva para casa. Aí depois... Aí faz um monte de marketing em cima da repercussão do comercial. Fala, foi a gente que fez, foi a gente que fez, foi a gente que fez. Aí depois de uns dias... Ah, não, mas o relógio é péssimo, a qualidade é horrível. Ah, gente. Uma hora dessa. Ah, vá. Tem que fazer que nem eu. Dias antes do clipe sair, quando a gente chegou à conclusão de que nos arrependemos... Porque, novamente, não estamos falando que o clipe está ruim. Está lindo, só que está... Uma ideia que é para outro caminho. Que não é o caminho que a gente queria para alcançar outras coisas, outros business, outros negócios, por trás da música. Eu recebi esse link de indicação, o link da produtora, dias antes de lançar o clipe, para um outro clipe internacional que eu vou fazer, que eu vou gravar lá fora, com um artista gringo. E aí o que eu fiz? Eu respirei e falei... Ah, é... Tem outra opção? Pedi outra opção. Eu não falei... Ai, porque esses aí, eles nem perguntaram a nossa opinião. Eles nem perguntaram se a gente gostou, se a gente não gostou. Chegaram no clipe, não perguntaram o que a gente queria fazer. Era só eles que decidiram tudo, que mandava tudo, que fazia tudo. O corte, a gente não pode se meter no corte, a gente não pode se meter em nada. O horário de filmagem passa e não querem saber se a gente está no sol, se a gente já passou, eu não sei quantas horas do horário que foi marcado. Por que eu vou pegar para um outro artista e vou falar mal de uma produtora? Eu só falei... Ai, tem outra opção? Ai, pronto. Me deram outra opção. Eu falei... Ai, gosto dessa mais. Um beijo. Olha como eu fui fofa. Ah, gente. Uma hora dessa, você vem querer lacrar na internet. Eu tinha ficado caladinha na minha. Imagina se eu fosse antes do clipe sair e falar... Ai, então, gente. Mas o clipe não ficou exatamente como eu queria. Eu estava calada na minha e fui chamada para ficar dando opinião. Ai, realmente, desculpa, né? Também vou falar. Ninguém mandou. Estava quieta na minha. Foi cutucar minha onça no Natal. A data que eu mais gosto do ano. Estou aqui minha família fazendo... Fazendo o pavê. Ah, faz uma hora dessa, gente. É isso. Estava eu quieta na minha. Ninguém mandou o biscoitado para cima de mim. Porque falar que eu sou isso e isso e isso na internet é muito fácil. Agora, na hora que eu falei com... É porque, realmente, eu falei que estava tudo muito ruim. Falei muito mal de todo o trabalho. Mas eu juro pela minha vida que dessa vez eu falei com a educação. Eu estou até com raiva de ter falado com tanta educação. Realmente. Acabei com o trabalho. Acabei. Mas eu acabei com palavras muito educadas. Falei baixo. Só o fato de terem pego a minha ideia, jogado no lixo e feito outra coisa em cima da minha ideia. Realmente tenho direito de ficar com raiva. Só que eu falei com muita educação. É isso que está me deixando mais louca. E eu estava quietinha. Eu nem ia falar nada sobre esse assunto. Então é isso. Falei porque eu fui convocada para falar. Porque se tivesse me deixado quietinha no canto, eu tinha ficado quietinha no canto. Não estou falando que eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não. Porque eu realmente não sou. Já falei aqui. Porque eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Porém. Não cutuca meu negócio. Que eu estou quietinha. Que eu estou dentro da minha razãozinha. Bem bonitinha. Bem florzinha. Até porque se eu fosse o alecrim dourado, já tinham sentado em cima de mim há muito tempo. Eu já não estava nem aqui falando com vocês, né? Uma hora dessa. Olha o Glaucio aqui me respondendo. Eu estou vendo o reply dele. Eu estou gravando stories e chegou uma mensagem do Glaucio respondendo as stories. Amiga, mas você ficou quietinha nesse dia. Eu estava, amiga. Eu sei. Pois é. Essa é a minha revolta. Eu estava quietinha. Mona. Por quê? Olha a Bill falando. Que a Bill estava no dia. Pois é, amigo. É por isso, minha revolta. Mas é isso, né, gente? Depois da minha série na Netflix, é isso que vai acontecer. Vai aparecer. Vai ser de montão. Vai chover. Mas a gente já sabia disso também. Já tínhamos pensado nisso. Mas era a minha vontade de mostrar minhas qualidades. Qualidades e defeitos. Que se fosse para mostrar sua qualidade, a gente fazia série de ficção. Na realidade, o ser humano tem qualidades e defeitos. Não é só qualidades. E é isso.